de ir lá fazer o que Deus está mandando e na semana passada eu orei a Deus e falei Senhor, nunca mais nunca mais seja o que for eu vou deixar de falar porque é o Senhor quem fala aleluia entrei em desespero irmãos eu quase que entrei em depressão quando eu soube que a mãe também morreu de depressão por causa do filhinho dela quantas vezes Deus fala com você meu filho, vai lá e profetiza eu vou fazer um milagre e aí você olha pra você e fala eu não sou capaz, você não é capaz mas Deus é capaz você olha pra dentro de você e fala eu não sou nada mas você tem o Espírito Santo que é tudo aleluia sabe de que você precisa? só entender o que Deus quer ir lá fazer e aí sabe o que acontece? a gente fica preso nessas pinguinhas aí fica preso nessas coisinhas que vai tirar você da presença de Deus você se perde no meio da caminhada quando olha pra você você tá um crente desviado dentro da igreja é desviado não tem nada tá seca ouve a mensagem não entende ouve Deus falar com você mas não quer fica seco por dentro quando dá glória a Deus é bem baixinho quando chega a derramar uma lágrima é de sofrimento já não é mais de alegria enquanto Deus te chamou pra levar esta alegria aqui ó aleluia 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 o Senhor fez uma obra nessas vidas que esteve aqui na frente aleluia quem crê nisso? aleluia depois que eu vi que essa mãe morreu também sabe o que é que eu falei com Deus? eu falei Senhor a próxima vez que o Senhor me mandar olha pra você ver alguém pode falar assim isso é tolice mas eu sofri junto com aquele povo lá depois que eles morreram eu sofri junto eu fiquei chorando por muitos dias irmãos perturbaram com essa situação mas eu falei pra eles Senhor a próxima vez que o Senhor me mandar orar por alguém eu vou e mesmo e mesmo Senhor que eu não consiga fazer nada o Senhor arranca desse povo e coloca em mim